A gente acha que não há necessidade de uma cisterna. Por que a gente não vai construir um sistema de abastecimento de água simplificada? Primeiro porque é humanamente impossível isso acontecer. E assim, essa tecnologia, que para muitos que às vezes questionam o porquê da chegada disso, é muito importante. Porque por crescimento de uma cidade, eu acredito que é colocado tijolinho por tijolinho. Então, a cada tijolinho que nós colocamos aqui em Caxias é uma evolução para a cidade. Esse programa de água, tanto a primeira água que vai oportunizar as pessoas que residem na zona rural, o consumo de água potável, ele é de extrema importância porque a água é vida. E as condições climáticas que nós temos hoje, eu lhe digo a vocês, no futuro, até nós aqui da zona urbana, nós vamos precisar de cisternas, porque o nosso clima está mudando. E quanto mais a gente consegue captar esse recurso, um recurso hídrico importantíssimo, nós vamos conseguir assim viver de uma forma mais sustentável no mundo. E o programa da segunda água, esse para a gente é de extrema importância. Porque a gente sabe o quanto uma cultura é dependiosa para que ela tenha sucesso de produção. Sem água, não há vida humana, mas também não há vida vegetal. Então, assim, nós da Secretaria Municipal de Agricultura, a Prefeitura Municipal de Caxias, e eu acredito que toda a comunidade de Caxias fica muito feliz em estar sendo oportunizada por receber essas 400 cisternas de primeira água e 60 cisternas de segunda água aqui em Caxias. Então, eu agradeço a todos que se fazem aqui presentes. A comissão, em nome da comissão, eu falo que nós estamos à disposição para escutar a todos, para que a gente possa levantar todos esses dados e, de fato, oportunizar quem precisa, não é, gente? Meu muito obrigado a todos e quem gostou. Com a palavra o presidente...